A taioba é popularmente conhecida como um alimento natural da floresta e como planta medicinal, funcionando principalmente como cicatrizante. É uma gênero nativa da Mata Atlântica, mas não é endêmica, oriundo de florestas tropicais da América do Sul. É encontrada também em países da Ásia e África, inclusive existem relatos de cultivos milenares na China e no Antigo Egito. Taioba hoje estudos mostram propriedades de auxílio na redução do risco de doenças cardiovasculares e no tratamento de úlceras, além de ser 100% comestível. Suas folhas podem ser ingeridas refogadas como couve ou espinafre e seus rizomas raízes, lembram o inhame e são servidos cozidos, fritos, assados e etc. Desde sempre esta planta fez parte da cultura indígena nativa e caissara, conhecida e utilizada por diversos povos em todo o país. Hoje sabemos inúmeras receitas e propriedades graças ao conhecimento protegido por estes povos e comunidades. Grupo no Telegram Entre no nosso grupo no Telegram Aqui a principal receita típica é o preparo da folha refogada, fatiada e servida de acompanhamento, e em outros países o consumo de zootubérculo, raiz, é mais comum. Podemos afirmar uma coisa, a grande importância de uma planta abundante e comum na mata atlântica e a sua capacidade de ultrapassar gerações com propriedades alimentícias e medicinais utilizadas há centenas de anos. Conteúdo O que é a taioba? Benefícios da taioba para a saúde 1. Agir como antioxidante 2. Evitar a anemia 3. Evitar osteoporose 4. Melhorar o fluxo intestinal Como identificar a taioba? Como consumir a taioba? Receita usando a taioba Pirão de taioba com farinha de mandioca O que é a taioba? A taioba é uma planta tropical que pode ser considerada uma verdura, pois ela é comestível e o modo de preparação é simples. É similar ao de outros vegetais, como a couve, por exemplo. Ela é formada de muitos nutrientes e minerais, sendo uma excelente colaboradora para os cuidados com a saúde, particularmente por causa da enorme quantia de vitamina A presente em sua composição. A taioba é oriunda da América Central, porém já era cultivada há milhares de anos na China e no Egito. Suas folhas aparenta com as folhas da couve, porém um pouco mais largas e mais vistosas. Além disso, ela também é popularmente conhecida como orelha de elefante, macabo, mangaras, mangará mirim, mangareto, mangarito, taia e utia. Benefícios da taioba para agir como antioxidante As folhas da taioba são ricas em vitamina C, um maravilhoso antioxidante que age no corpo humano fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo doenças como gripes, resfriados, câncer e aterosclerose. 2. Evitar a anemia A taioba é farta em ferro, mineral essencial para o deslocamento de oxigênio no sangue e que, quando está em escassez no organismo, causa anemia. Assim, tomar um copo de suco com uma folha por dia ajuda a evitar e combater anemias. Além disso, ela também é farta em vitaminas do complexo B, que agem aumentando a produção de energia no corpo humano e evitando o cansaço que normalmente acompanha a anemia. Tchau, tchau, tchau!